Ok amigos da velocidade, a emoção pura da Fórmula Mundial está de volta ao SBT. Daqui a pouquinho vamos curtir a 17ª etapa, o grande prêmio de Laguna Seca. Uma prova decisiva com relação ao título nessa briga do Montoya com o Dário Franchitti. A pole position ficou com o Braia reta, com o Tony Canaã na segunda posição. Mas um final de semana que começou de forma triste para a Fórmula Mundial, de forma triste para o automobilismo. Durante o treino livre de ontem sábado, aconteceu um acidente fatal com o piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues da equipe Penske. A Penske não participa da prova, Gonzalo Rodrigues que faria a sua segunda corrida na Fórmula Mundial. Daqui a pouquinho voltaremos com a largada do grande prêmio de Laguna Seca e vamos mostrar também as imagens deste acidente fatal com o piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Fórmula Mundial 99, oferecimento forte, há 80 anos fazendo o seu caminho melhor. Lavadora Consul Automática 5kg, você dá um toque e ela faz tudo sorrindo. Lasanha Verdigão, a mais, mais, mais gostosa. Verdigão sim! Itanap, alimento mais completo com cálcio e vitaminas. Um produto Danone. Atenap, alimento mais completo com cálcio e vitaminas. Boa noite, amigos da Velocidade, boa noite, amigos do SBT. Imagens do circuito de Laguna Seca, na Califórnia, Estados Unidos, onde daqui a pouquinho vamos curtir juntos aqui no SBT a 17ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Uma corrida que tem a tristeza da morte do piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues, mas que também é decisiva com relação ao título, já que o Rampablo Montoya tem 23 pontos de vantagem para o segundo colocado, Dario Franchitti. Vamos conferir agora o grid largada do grande prêmio de Laguna Seca. A pole position, a quarta na carreira. E a terceira consecutiva em Laguna Seca ficou com o norte-americano Brian Herta. Daí o tempo dele, 1.8334. Há uma média de 189.746 km por hora. Tony Canaã sai na segunda posição. Na segunda fila tem o italiano Massimiliano Paps e o canadense Greg Moore. Na terceira fila, Michael Andretti e Maurício Guchelmin. Na quarta fila, de volta, Adrian Fernandes, depois da fratura no pulso direito, larga na sétima posição. Ao lado dele, Scott Pruitt. Na quinta fila, só Brasil. Gil de Ferran, larga em nono lugar, Hélio Castro Neves é o décimo. Depois temos Roberto Moreno na décima quarta posição, Cristiano da Mata é o décimo sétimo. E o vigésimo quarto, o Luiz Garcia Júnior. Esse grid largada foi definido de acordo com o treino da sexta-feira, já que ontem não tivemos o último treino classificatório devido à morte do Gonzalo Rodrigues no treino livre. Ok, já estamos na última volta de apresentação. Cada volta nesse circuito de Laguna Seca tem 3.601 metros. Vamos ter um total de 83 voltas, 299 quilômetros. Você vai com Pome Canaã, que sai na segunda posição. A pole position do norte-americano Brian Herta, que não deve ficar na equipe real no próximo ano, mas que venceu praticamente ponta a ponta o grande prêmio de Laguna Seca no ano passado. Na primeira oportunidade, vamos mostrar para você o acidente que acabou matando pelo outro uruguaio, Gonzalo Rodrigues. Vamos ficar de olho nessa largada, já que temos uma curva para a esquerda, onde sempre tem confusão. E logo depois tem uma pequena reta e uma curva para a direita, onde muitos pilotos aproveitam esta oportunidade para tentar a ultrapassagem. Juan Pablo Montoya sai em décimo sexto, Dário Frankitti é o décimo segundo. Lado a lado, por dentro o Brian Herta, por fora Tony Canaã, depois temos Massimiliano Pappes, Greg Moore, Michael Andretti, Maurício Gujalmin, aí está a largada. Tony Canaã vai buscando uma posição por dentro, muito pressionado pelo Massimiliano Pappes. O primeiro é Brian Herta. Dário Frankitti é excelente, largada, vai ganhando posições. O primeiro é o Brian Herta, o segundo é o Tony Canaã. Olha onde vai o Greg Moore. Ali acabou escapando o Hélio Castro Neves, volta à pista. Sempre é complicada essa largada em Laguna Seca. Esse é Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, um pouquinho mais atrás do Patrick Garfantier. Ele ganhou a posição do Patrick Garfantier, que depois retomou essa posição. Aí está o Brian Herta. Largou na pole position, se manteve em primeiro. Tony Canaã, o segundo. Michael Andretti fez uma excelente largada e ganhou a posição do Greg Moore. Ali você tem o Maurício Gujalmin, espetacular largada também, do Dário Frankitti ou do Pol3. Um carro da equipe Green. Daqui a pouquinho vamos colocar você por dentro da classificação da prova. Se os pilotos passarem na linha de chegada. Ali o Gil de Ferran. Aí você vai observando logo atrás do Gil de Ferran, o Dário Frankitti. Excelente largada do Dário Frankitti. Vamos conferir então a classificação da prova para você. O primeiro, o Brian Herta. O segundo é o Tony Canaã. O terceiro é Massimiliano Paps. Olha só o Dário Frankitti para cima do Gil. O quarto é Michael Andretti. O quinto é Greg Moore. O sexto, Adrian Fernandes. Voltou bem o Adrian, hein? O Maurício Gujalmin passou em oitavo lugar. O Frankitti agora é nono, o Gil é o décimo. Aí você tem mais uma vez a largada. Você vê o Michael Andretti brigando com o Greg Moore. Acabaram se tocando ali o Michael Andretti e o Greg Moore. E o Michael Andretti ficou com a posição. Então temos Brian Herta, Tony Canaã, Massimiliano Paps, Michael Andretti, Greg Moore, Adrian Fernandes. Com o três é o sétimo. O oitavo é o Maurício Gujalmin, o nome é o Dário Frankitti e o décimo é o Gil de Ferran. Esses os dez primeiros colocados para você nesse início de prova em Laguna Seca. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Bom, e a Carte que promove e organiza a Fórmula Mundial fez uma pesquisa no site dela. Perguntando quem venceria o grande prêmio de Laguna Seca. Olha só o Montoya, 59% da preferência, 2.221. Internautas votaram nele. Depois vem o Dário Frankitti com 8%, 294 apenas. O Michael Andretti com 7%, 262. O Brian Herta 6%, 225. Os brasileiros, Gil de Ferran teve 1%, 47 votos. Hélio Castro Neves 1%, 39 votos. Tony Cananã 1%, 35 votos. Roberto Moreno 1%, 21 votos. Maurício Gujalmin, 0%, mas mesmo assim com 11 votos. Olha o Tony, vai tentando se aproximar do Brian Herta. Temos cinco voltas completadas. O primeiro é Brian Herta, o segundo é Tony Cananã, o terceiro Marsemiliano Paps, o quarto, o Michael Andretti, o quinto, o Greg Moore, o sexto, Adrian Fernandes. Uma boa notícia também com relação ao Christian. O Christian Fittipaldi faz um novo exame na próxima terça-feira em Miami. Acha que vai ser liberado, sendo liberado. Já treina na quinta-feira em Seabro, na Flórida, com a equipe de Manhattan. E participa do grande prêmio de Houston no próximo dia 9. No próximo dia 26, melhor dizendo. O Christian está muito bem, a recuperação é excelente. Tanto é que na semana passada ele participou de um triatum lá mesmo na Flórida e nada sentiu. Sete voltas completadas agora por Brian Herta, trazendo com ele sempre Tony Cananã. O Gil de Fernand é o décimo, Hélio Castro Neves décimo terceiro, Roberto Moreno décimo quarto. O Christian é o décimo nono. E o Luiz Garcia o vigésimo quarto. E no warm-up, hoje pela manhã, o mais rápido foi o Brian Herta, o segundo Tony Cananã, o terceiro Massimiliano Paps. É o que está acontecendo na prova. Primeiro Brian Herta, segundo Tony, diminui mais um pouquinho. Agora sete décimos a diferença do Brian Herta com relação ao Tony. O terceiro Massimiliano Paps. A expectativa de duas paradas para a troca de pneus e reabastecimento. A primeira entre a volta 25 e a volta 30. Vamos ter um total de 83 voltas. 299 quilômetros de muita emoção para você. Vai estar Juan Pablo Montoya, líder do campeonato. Ele que busca igualar dois recordes nesta prova. Vencer pela oitava vez em uma temporada. E também a quarta vitória consecutiva na temporada. Esse recorde pertence ao Michael Andretti em 92 e ao Zanardi no ano passado. E aí você tem Cristiano da Mata e Mark Blundell. Cristiano da Mata e Mark Blundell acabaram se estranhando. E o Cristiano aí tendo uma dificuldade danada para colocar o carro na posição exata na pista. Está aí o Cristiano, vai voltando à prova. O Cristiano que era o 19º, o Mark Blundell o 20º. Vamos ver o que aconteceu. O Mark Blundell acabou tocando na traseira do carro do Cristiano quando tentava ultrapassar o piloto brasileiro. O Mark Blundell acabou tocando na traseira do carro do Cristiano da Mata, por isso que o Cristiano acabou rodando. Olha, agora o Brian Herta começa a virar mais rápido. O Brian Herta agora, na última volta, virou em 1.11.314. Você vê aí no visual já que ele consegue 1.4 de vantagem para o Tony Canaã. O Tony virou 1.11.503. Temos 11 voltas completadas, vamos aproveitar então e vamos mostrar o acidente ontem no treino livre que acabou matando o piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues. Isso aconteceu durante o treino livre. Vamos lá, vamos ver o acidente. Aí está, o Gonzalo Rodrigues vinha pela curva chamada de saca-rolha, a curva número 8, errou a freada, passou, praticamente não tem caixa de brita. Isso aí é para inglês ver, quer dizer, não existe essa caixa de brita. Bateu na proteção de pneus, que é uma proteção também ridícula. Depois bateu na mureta de proteção e o carro caiu em cima da cabeça do Gonzalo Rodrigues. Nesse instante aí o piloto uruguai já estava morto. Errou o Gonzalo Rodrigues, a telemetria mostrou que não houve nenhum erro com relação ao carro, ele errou a freada. Agora, segurança nesse ponto da pista de Laguna Seca não existe, porque aquela caixa de brita não segura ninguém como não segurou. A mureta de proteção é muito baixa, poderia ser um brado alto ali e também não existe isso. Uma curva perigosa como essa é depois ter esse local aí que mais parece um mini desfiladeiro. Então, segurança nessa parte aí nada. Ali, a equipe médica já chegou, já olhou, viu que o piloto já estava morto. Ele já sai na maca totalmente coberto. Já vai para uma ambulância que está na pista. Depois vai para um hospital em Monterrey. Onde foi constatada oficialmente a morte do piloto. O Gonzalo Rodrigues tinha 27 anos de idade. Corria também na Fórmula 3000 Internacional, onde era vice-líder. Atrás do Nick Heidfeld, que já é o campeão. Caiu o Gonzalo Rodrigues, nasceu em Montevideo. Venceu a última prova no dia 13 de maio, o grande prêmio de Mônaco da Fórmula 3000 Internacional. E no último dia 28 participou da última corrida dele na Fórmula 3000 Internacional, o grande prêmio da Bélgica. Ele corria na Fórmula 3000 na equipe Astro Mega. Essa foi a terceira morte na história da Fórmula Indy e da Fórmula Mundial. Tivemos o Jim Hickman em Milwaukee em 88, o Jeff Krosnop em 1996. Isso em 17 anos é a terceira morte. E em 30 anos de equipe Penske, a primeira morte na Fórmula Indy e na Fórmula Mundial. Uma morte só da Penske aconteceu em 76 com o Mark Donahue, mas isso foi na Fórmula 1, no grande prêmio da Áustria. O Gonzalo Rodrigues, que já tinha um teste programado na equipe Patrick. Daqui a duas semanas poderia acertar o contrato com a Patrick para o próximo ano. Era a segunda prova dele na equipe Penske. A primeira prova foi em Detroit, que ele terminou em 12º lugar. Tem um ponto no campeonato. Era, sem dúvida nenhuma, uma das grandes promessas da América do Sul, do automobilismo mundial. Tanto é que estava na terceira posição na Fórmula 3000 Internacional. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Ford, há 80 anos, fazendo o seu caminho melhor. Aí Gil de Ferran já tem problemas. Pra variar, né? Esse é o ano de problemas pro Gil de Ferran. Lento, lento pela pista, vai perdendo posições Gil de Ferran. Vai passando ali o Montoya. Aí está o Gil de Ferran. 14 voltas completadas. O primeiro é Brian Hertha. Tony Canan é o segundo. Márcio Miliano Paps é o terceiro. O quarto, Michael Andretti. O quinto, Greg Moore. O sexto, Adrian Fernandes. O sétimo, Paul Trace. O oitavo, Maurício Bujelmin. O nono, Dário Franchitti. O décimo, Scott Pruitt. Tá aí o Gil. Deve ir para o boxe. O Hélio Castro Neves é o décimo segundo. O Roberto Moreno, décimo terceiro. Juan Pablo Montoya, o décimo quarto. O Cristiano da Mata voltou na vigésima sexta e última posição. O Luiz Garcia, o vigésimo segundo colocado. O Gil voltou ali à frente do Rob Gordon. Então está na décima quinta posição o Gil de Ferran. Este é Michael Andretti. Ele vem pela quarta posição. Atrás dele você observa o Greg Moore. Bom, e chega a informação agora do boxe da Walker. É que naquele momento que o Gil teve problemas, o motor apagou. Só que a Walker, nem a Honda, não descobriram ainda o que houve com o motor do Gil de Ferran. O Gil de Ferran que vem na décima quinta posição agora. Brian Herta é o primeiro, Tony Canan é o segundo. A diferença agora 2.2. Na última volta o Tony virou mal. Fez em 1.12. Agora sim volta num ritmo melhor. 1.11.613. O Massimiliano Pappes está 5 segundos atrás do Tony Canan. É o terceiro. Michael Andretti é o quarto. O quinto é o Greg Moore. O sexto, Adrian Fernandes. O sétimo, Paul Trens. O oitavo, Maurício Gujalmin. O nono, Dálio Franchitti. O décimo, Squatfruet. O Hélio Castro Neves é o décimo segundo. Roberto Moreno, décimo terceiro. Juan Pablo Montoya, o décimo quarto. O décimo quinto, Gil de Ferran. Luiz Garcia é o vigésimo segundo. Cristiano da Mata vem na vigésima sexta posição. Vamos completando agora 22 voltas. A expectativa a partir da volta número 25 para a entrada para a primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento. E você pode entrar em contato com a equipe de esporte do SBT. Está aí o nosso endereço na internet. Esse é o líder da prova norte-americano, Brian Hertha. Nessa volta, o Brian Hertha fez em 1.11.411. O Tony, 1.11.444. Lento, lento, Hélio Castro Neves. Vai ficando ali na reta Hélio Castro Neves. Só tem problemas também o Helinho com a equipe Rouga, hein? Impressionante. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Nova Consul automática, 5 quilos. Você dá um toque e ela faz tudo sorrindo. Consul é sempre mais. O Hélio Castro Neves ficou parado ali na reta. Ele tem um contrato com a equipe Rouga, mas tem outras duas equipes. Uma delas, a Reihau, tentando levar o piloto brasileiro. Pagaria a multa, então, e sairia da Rouga. Mas tudo indica, está aí o Bob Reihau. Ele que é o dono da equipe do Brian Hertha, que vai liderando a prova. Mas tudo indica que o Helinho vai permanecer na Rouga, ao lado do Luiz Garcia Junior, para o próximo ano. E a grande notícia dessa semana na Fórmula Mundial, é que a Chip Ganassi, que conquistou os títulos desde 1996, 96, 97, 98. Com Reina, Honda, Pariston, pode deixar o motor Honda no próximo ano, já que o contrato termina neste ano, e passar a utilizar o motor Ford. Bandeira amarela em todo o circuito, começam as paradas para troca de pneus e reabastecimento. Esse aí, o Hit Re, já entrou também o Brian Hertha. Será que a Chip Ganassi vai ter Ford no próximo ano? Tony também entra para a troca de pneus e reabastecimento. Está aí o líder da prova, o Brian Hertha. Vai entrando o Michael, vai saindo o Brian Hertha. Aí está o Tony Canaan. Carro no chão. Reabastecimento. Vai saindo o Tony Canaan. Esse é Michael Andretti. Vamos ver se passa o carro do Tony. O Tony sai. Brian Hertha e Tony Canaan. Estamos com bandeira amarela em todo o circuito. Aí você tem a entrada do Montoya. E ali ele quase batendo no Roberto Pupo Moreno. Essa é a parada de Juan Pablo Montoya. Vai pintar a bandeira verde. O primeiro é Hertha. O segundo é Tony Canaan. O terceiro é o Papso. O quarto, o Michael Andretti. O quinto, o Greg Mó. Maurício Gugelminha é o oitavo. Dário Franquite é o nono. Morena é décimo primeiro. Montoya é décimo terceiro. Gil de Ferrão, décimo quarto. Cristiano, vigésimo primeiro. O vigésimo terceiro, Luiz Garcia Júnior. Está aí o carro. Do Hélio Castro Neves ainda no box. A equipe trabalhando ali do motor no carro. Do Hélio Castro Neves. Já já vamos ter a relargada. Reta, Tony. Massimiliano Pappes. Vai entrando agora na reta dos box. Entra colado o Tony. O Michael também cola em cima do Massimiliano Pappes. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Laguna Seca. Pode o Adrian Fernandes para cima do Greg Mó. Vai tentando colocar por dentro o Adrian Fernandes. Adrian Fernandes e Greg Mó. Os dois acabam se tocando. Adrian Fernandes leva a melhor. O Trance também consegue a ultrapassagem em cima do Greg Mó. Maurício Gugelmin, Bário Franquite por dentro. O toque sai rodando. Maurício Gugelmin. Bário Franquite não rodou não. O toque entre Maurício Gugelmin e Bário Franquite. Perde muitas posições o Maurício Gugelmin. Vai voltando aí atrás do Cristiano na vigésima segunda posição. Perde mais uma posição ali. E o Maurício Gugelmin volta em vigésimo terceiro. Vamos ver. Ele ficou encaixotado ali atrás do Greg Mó. O Dário Franquite tentou colocar por dentro. E acabou tocando na traseira do carro do Maurício Gugelmin. Por cima para você. Beliscou a zebra o Dário Franquite. E bateu na traseira do carro do Maurício Gugelmin. que saiu rodando, mas voltou à pista. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Temos Brian Hertha em primeiro. Ali o Cristiano da Mata. Ali o Cristiano da Mata. Que ganhou a posição do Maurício Gugelmin. E ele que também acabou rodando com o Mark Gundel. Companheiro de equipe do Maurício Gugelmin. Então Brian Hertha é o primeiro. O segundo Tony Canaão. Terceiro Massimiliano Paps. O quarto o Michael Andretti. O quinto Adrian Fernandes. O sexto é o Paul Trice. Esses os seis primeiros colocados na prova. Roberto Gugelmin é o décimo. Décimo terceiro é Gil de Ferran. O Cristiano da Mata agora é o décimo nono. E o Maurício Gugelmin na vigésima primeira posição. O Hélio Castro Neves está de volta à pista. Com quatro voltas com relação aos primeiros colocados. Aí você tem a ultrapassagem. Do Adrian Fernandes em cima do Greg Moore. Os dois se tocam. O Adrian Fernandes ganha a posição. Vem agora o Paul Trice para ganhar. Não teve espaço o Maurício. Você vê que ele sai de lado. Entra atrás do Greg Moore. Logicamente com mais velocidade. Lá embaixo aquela confusão toda. Aí o Adrian Fernandes vai fazendo uma boa prova ao mexicano. Muito pressionado agora pelo Paul Trice. E aí... Andréia Montermini. Andréia Montermini. Equipe All America. Acabou. Não vou nem dizer que isso aí... É área de escape, né? Quer dizer, área de escape é que é caixa de brita. Seria uma faixinha de brita. Isso aí é mais um... Área de escape de areia. E volta a pista aí... O Andréia Montermini. Olha, a Fórmula Mundial ficando em Laguna Seca. A história é refazer toda essa área de escape. Toda essa faixa de caixa de brita. Que não é uma caixa de brita normal, né? São faixas. Olha só. É colocar a caixa de brita decentemente no circuito de Laguna Seca. Esse circuito que já teve o Mundial de Moto Velocidade. E agora o Mundial de Moto Velocidade, a etapa dos Estados Unidos, deve voltar mais aí para a Elkhart Lake. Porque essa pista não tinha a segurança necessária para o Mundial de Moto Velocidade. E aí mais uma confusão. Pode ser Dario Franchitti, hein? Dario Franchitti. Olha o Montoya comemorando. Olha o Montoya ficando muito, muito próximo do título. Franchitti para cima do Greg Maw. Mas daquela forma um pouco impensada, né? Espremendo. Ele que já errou no grande prêmio de Vancouver no último domingo. Agora comete mais um erro. Fica parado. Deve ter problemas também o Greg Maw. Lógico que tem. Você vê que já sai uma fumaça. Vai para o box o Greg Maw. E agora o Montoya vai comemorando. Ele que já tinha 23 pontos de vantagem. Para o piloto escocês. Vai aumentar essa montagem. Não ser que tenha algum problema na prova de hoje. E depois vão faltar só três corridas. É fim de prova para o Greg Maw também. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Mais, mais, mais Perdigão. A marca mais gostosa. Perdigão sim. E o Tony vai chegando no braia reta, hein? Vai crescendo na prova Tony Cananã. A equipe Forsyth ainda vai trabalhando no carro do Greg Maw. Pensando exatamente no campeonato. Eu dizia, faltam... Depois de Laguna vão faltar só três provas para o final da temporada. E vamos ter a prova extra campeonato. O Super Prix do Abaí. Onde os 12 primeiros colocados irão participar. Mais quatro convidados. Vamos ter 10 milhões de prêmios. O vencedor vai faturar 5 milhões de dólares. Então cresce em importância os 12 primeiros colocados no campeonato. Que vão garantir a participação nessa prova do Abaí. Essa corrida extra campeonato no mês de novembro. E aí você tem Luiz Garcia Júnior. Passa reto Luiz Garcia Júnior. Da pinta que vai abandonar a prova. Companheiro de equipe do Hélio Castro Neves na Rouga. Luiz Garcia que vinha na 21ª posição. Vai voltar à pista. Vai tentando fazer a manobra aí. Para voltar à pista. Está aí o que aconteceu com Luiz Garcia Júnior. Errou a freada. E para não bater no que tiver. Acabou passando reto. Estou falando para você. Que essa caixa de brito aí. Segura muito pouco. Ali é porque ele já vinha freando lá de cima. Porque se perde o freio um abraço. Essa faixa. Não vou nem chamar de kite. Essa faixa de brita de laguna seca. Precisa rapidamente. Passar por uma total reforma. Volta à pista aí o Luiz Garcia Júnior. E aí. Vai voltando à pista. O Mimoguito. Acabou passando ali o Mimoguito. Olha o Tony. Olha o Tony. Vamos ver a diferença do Tony Canaan. Olha o Patrick Carpentier e o Mimoguito. E vamos ver o que aconteceu com o piloto norte-americano. Acabou tocando a roda traseira. A roda dianteira do Patrick Carpentier. Quando tentava a ultrapassagem. E aí. Foi para a terra. Mais uma volta completada. 38 voltas completadas. O Brian Hertha é o primeiro. O Tony Canaan é o segundo. De pés de subir um pouquinho. 1.1 agora. Na última volta o Brian Hertha. 1.11. 543. O Tony. 1.11. 786. O Gil também começa a virar na casa de 1.11. Estava virando em 1.12. Agora começa a virar na casa de 1.11. É o décimo primeiro colocado o Gil de Ferran. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Danone. Sua dose diária de saúde. Aí é o Juan Pablo Montoya. Ele que vem pela décima posição. Vem à frente do Gil. E vai à caça dos quatro. Mais líder do que nunca é o Juan Pablo Montoya. Só que o Dario Franchitti está fora da prova. Olha, se o Montoya terminasse aí na décima posição, ele iria para 197 pontos. Enquanto que o Dario Franchitti ficaria com 171. A diferença subiria para 26 pontos. Vai subir pouco. Só três pontos. Só que aí só vão faltar três provas para o final do campeonato. A situação se complicou muito. Para escoceso voador. Não tão voador assim nas últimas provas. Dario Franchitti. Olha, o Magnussen já passou o Gil de Ferran. É o décimo primeiro. O Gil é o décimo segundo. E aí você tem Cristiano da Mata no boxe. Com problemas, o Cristiano da Mata. Não foi um bom final de semana para o Cristiano, que teve problemas desde a sexta-feira. E aí o Tony tem problemas. Tem problemas, Tony Canaã. Vai ficando Tony Canaã. Lento, lento Tony Canaã. Ele quer o segundo colocado. Vai perdendo posições. Lento pela pista. Vai tentando chegar ao boxe. Está ali o Steve Horn. Que é o chefe da sua equipe. Equipe Tasman Forsyth. Aí está o Tony Canaã balançando a cabeça. Fazia uma grande prova. Era o segundo colocado. Estava a um segundo do líder, Brian Hertha. De repente apareceu lento pela pista. Vai chegando ao boxe. Já estão fora da corrida. Cristiano da Mata. Greg Moore. Dario Franchitti. Andréa Montermini. E Hélio Castro Neves. É fim de prova para Tony Canaã. Fim de prova para Tony Canaã. Uma pena. Vai querer o segundo colocado. Temos então agora Brian Hertha em primeiro. O segundo, Marsemiriano Paps. O terceiro, Michael Andretti. O quarto, Adrian Fernandes. O quinto, o Paul III. O sexto, Jimmy Varsen. O sétimo, Roberto Moreno. O oitavo, Scott Cruyff. O nono, Montoya. O décimo, Magnussen. O décimo primeiro, Gil de Ferran. E o Magnussen é que vai fazendo uma grande corrida. Já vai botendo muita, muita pressão em cima de Juan Pablo Montoya. Magnussen que largou na vigésima terceira colocação. É o companheiro de equipe do Adrian Fernandes. O Adrian que é o quarto colocado. Olha como o Magnussen vai chegando em cima do Montoya. Essa é a briga do momento em Laguna Seca. Temos 45 voltas completadas. 38 voltas para o final da prova. Foi a equipe Tasman Forsyth. Ainda olhando o carro do Tony. É fim de prova para o piloto brasileiro que fazia uma grande corrida. Vai tentando aproximação a Ian Magnussen. Olha como chega o Ian Magnussen. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. A informação da equipe Tasman Forsyth. Que o problema no carro do Tony foi câmbio. Você viu que o Montoya já vai travando pneus. E o Magnussen vai se aproximando. Vamos ver a passagem, o tempo do Montoya e o tempo do Magnussen. Magnussen que é motor Ford. Montoya que é Honda vai travando tudo. Olha o Magnussen vai tentando colocar por dentro. Que briga bonita. A briga que vale a nona posição é o líder do campeonato. Contra Ian Magnussen. É muito importante para o Magnussen também. Boas corridas. Já que ele não tem um emprego garantido para o próximo ano. O Moreno não é bom não. Porque o Moreno está conversando seriamente com a Patrick. Na última volta o Montoya 1.12.204. O Magnussen 1.12.276. Agora o que é raçudo. O que é determinado esse piloto colombiano é impressionante. Sentiu que está sendo atacado. Não importa se o carro está acertado ou não. Vai se mantendo como pode à frente do Ian Magnussen. Brian Hertha é o primeiro. Tem cinco segundos de vantagem para Massimiliano Pappes. Que é o segundo. O terceiro é Michael Andretti. O Michael Andretti corre em Laguna. Com a cabeça um pouquinho em Nazaré. Na cidade onde ele mora. É que a mulher dele, a Leslie. Pode ter o primeiro filho do casal. Já que é o segundo casamento com o Michael Andretti. A qualquer momento. Ele está correndo em Laguna. Com a cabeça em Nazaré. Acabando a corrida. Já vai pegar o seu avião particular. E vai voltar para a Nazaré. Ele brincava. Eu pedi para a Leslie esperar um pouquinho. Esperar voltar de Laguna Seca. Mas pode nascer a qualquer momento. Aí você tem o Marc Blundel. Para cima do Patrick Carpentier. Marc Blundel agora é o décimo quarto. Patrick Carpentier. É o décimo quinto. O Marc Blundel se envolveu. Na primeira confusão com o Cristiano da Mata. E agora o Marc Blundel vai que vai à caça do Roby Gordon. Vai tentando a recuperação. Aí o piloto inglês Marc Blundel. Companheiro de equipe do Maurício Gujomim. Será que vai ser agora? Tentou retardar a freada. Mas não foi dessa vez. Muito próximo aí de conseguir a décima terceira posição. O Marc Blundel. O Roby Gordon. Que agora tem chassi Eagle. Com o motor Toyota. Antes tinha chassi Swift. A Swift também que não deve ficar na equipe de uma Haas no próximo ano. Nenhuma Haas deve ter Lula. Travou as rodas ali. O Roby Gordon passa. Marc Blundel. Marc Blundel agora é o décimo terceiro. O Patrick Carpentier também para cima do Roby Gordon. Quem também teve problemas de câmbio foi o Greg Moore. Tony Canan abandonou com problemas de câmbio. O Greg Moore também. Temos cinquenta voltas completadas. Trinta e três voltas para o final do grande prêmio de Laguna Seca. Aí você já tem a tentativa do Marc Blundel para cima do Michel Jordan Júnior. A briga pela décima segunda posição. Chegou rapidamente o Marc Blundel. Vai tentando por dentro dessa preada. É complicado. Mas mesmo assim passa Marc Blundel. Marc Blundel agora é o décimo segundo. Com relação ao Gil. Ele está a seis segundos. E está aí o Magnussen infernizando a vida do Juan Pablo Montoya. Montoya que é o nono. Magnussen que é o décimo. A expectativa da próxima parada. Daqui a seis, sete ou oito voltas. Seria a segunda e última parada para a troca de pneus e reabastecimento. Daqui a pouco também vamos mostrar novamente para você. O acidente fatal. Com o Gonzalo Rodrigues, piloto uruguaio da Pesca. Ontem durante o treino livre. A Pesca não participa da prova com a Wancer Dúnior. Não poderia ser diferente. Por causa da morte do Gonzalo Rodrigues ontem. Em Laguna Seca. Daqui a pouco vamos encontrar novamente o acidente com o Gonzalo Rodrigues para você. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Ford. Há oitenta anos fazendo o seu caminho melhor. Estamos com cinquenta e duas voltas completadas. O primeiro é Braia Retta. O segundo, Massimiliano Paps. O terceiro, Michael Andretti. O quarto, Adrian Fernandes. O cinco, Coltrentes. O sexto, Jimmy Wasser. O Roberto Moreno é o sétimo. Júlio Ferrão, décimo primeiro. Maurício Gujalminha é o décimo sexto. Luiz Garcia é o vigésimo. Já estão fora da corrida. Tony Canaã. Problema de câmbio. Cristiano da Mata. Problema no sistema de óleo. E o Hélio Castro Neves. Problema de motor do Hélio Castro Neves. Mais uma vez, o motor Mercedes deixou o Helinho na mão. E aí, para você, a ultrapassagem. É excelente a ultrapassagem do Mark Blundell em cima do Michel Jordan Jr. Olha só. Já parou o Paul Tracy. Ele que vinha pela quinta posição. Mas parando agora, sei não, hein? Pode pintar um splash and go aí no finalzinho da corrida. Se não economizar combustível, esse vai ser um problema para o finalzinho da prova. Aí o Rob Gordon. Fez a parada e passou reto o Rob Gordon. Esse é um local perigoso. Deve pintar a bandeira amarela, hein? Olha só. O Rob Gordon. Ali era o Massimiliano Pappes. Rodou sozinho o Rob Gordon. Era retardatário. E o carro fica parado. Esse é o Michael Andretti. A frente dele, o Massimiliano Pappes. Montou a Ian Magnussen. Já na troca de pneus e reabastecimento. Por enquanto não pintou bandeira amarela. Caiu Ian Magnussen. Mark Blundell também na sua troca de pneus e reabastecimento. Agora sim bandeira amarela em todo o circuito. Esse Ram Pablo Montoya. Então vamos ver novamente o acidente fatal com o Gonzalo Rodrigues. O acidente que aconteceu ontem no treino livre. Vamos lá. Vamos ver o acidente como foi. Gonzalo Rodrigues Leandro. Pela curva número 8. Saca rolha. Errou a freada. Passou reto. Bateu na proteção de pneus. Acabou capotando. O carro caiu em cima do Gonzalo Rodrigues. E aí a morte foi instantânea. 27 anos de idade, Gonzalo Rodrigues. O líder da prova, Brian Hertha, vai fazendo a sua troca de pneus e reabastecimento. Vai voltando a pista aí. O Brian Hertha ali atrás, o Massimiliano Paps. Motor apagou. Deve perder posição o Massimiliano Paps, hein? Olha, estávamos na bandeira amarela. O Rob Gordon gostou do lugar onde ele atravessou ali. Visitou novamente o lugar. E continuamos com a bandeira amarela. Você vai ver aí no replay. Sai só que coisa feia, Gordon. Que um dia já foi o Flash Gordon. Agora é apenas o Rob Gordon. Está aí parado. Não tem que reclamar, Rob Gordon. O melhor seria ir para o box. Vou deixar o carro aí mesmo. Ir para casa. Que já aprontou muito para a corrida só, Rob Gordon. Vamos continuar com a bandeira amarela. Com Brian Hertha em primeiro. Michael em segundo. Paps em terceiro. E Moreno se deu muito bem na parada. Pulou para a quarta posição. O Gil é o oitavo. O Montoya é o nono. O Maurício Gujalminho, décimo segundo. E o Luiz Garcia, o décimo oitavo. Já é o finalzinho da volta. Número 61. Estamos com a bandeira amarela. Vai pintar a bandeira verde. Aí vão faltar 22 voltas para o final da prova. Brian Hertha é o primeiro. Michael Andretti é o segundo. Vamos ver essa relargada pressão do Michael Andretti em cima do Brian Hertha. Brian Hertha trava os pneus. Encosta o Michael, mas também teve que tirar um pouquinho o pé. Recomeça em altíssima velocidade o grande prêmio de Laguna Seca. E o Michael, naquela história ali, acabou sendo prejudicado. Olha o Moreno. Olha o Moreno para cima do Michael. Olha o Moreno para cima do Massimilino Paps. Excepcional Roberto Pupo Moreno. Ganha duas posições. Roberto Pupo Moreno e sai rodando o Michael Andretti. Sai rodando o Michael Andretti na briga com o Timmy Vassar. Vai voltando a pista aí o Michael Andretti. O que errou o Brian Hertha? Na entrada da reta dos vox, o Michael teve que tirar o pé para não bater. E aí o pessoal já veio encaixotado. O fiscal de largada não quis nem saber. Deu a bandeira verde. Olha só o que aconteceu aí. O Michael e o Timmy Vassar. Acabou rodando. No mesmo ponto, rodou o Maurício com o Jô Minhoista à prova. E o Roberto Pupo Moreno é o segundo colocado. Muito esperto o Roberto Pupo Moreno. Aí a confusão. O Timmy Vassar já tinha passado o Michael. Tentou passar o Massimilino Paps. E acabou rodando o Michael que vinha um pouquinho mais atrás. O primeiro é o Brian Hertha. E esse aí é o Timmy Vassar. Tem problemas o Timmy Vassar. O primeiro é o Brian Hertha. O segundo é o Roberto Pupo Moreno. Excelente prova do Roberto Pupo Moreno. Ele que largou na décima quarta posição. Uma grande tática da equipe de Marras também. Na relargada era o quarto colocado. Aproveitou da confusão com o Michael Andretti. Ganhou a segunda posição. E tá aí. Vai lutando pela vitória Roberto Pupo Moreno. Vai tentando a aproximação em cima do Brian Hertha. E vai sendo muito pressionado também pelo italiano Massimiliano Paps. Brian Hertha é o primeiro. Moreno é o segundo. Paps é o terceiro. O quarto é o Paul Tracy. Vai chegando aí o Timmy Vassar. Vai indicando, fazendo um sinal pra equipe ali. Deve ter problemas de câmbio. O Timmy Vassar. SVT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Nova Consul automática. Cinco quilos. Você dá um toque e ela faz tudo sorrindo. Consul é sempre mais. Fim de prova para a Timmy Vassar. Ele que já venceu essa corrida em 1997. Super irritado aí o Timmy Vassar. É fim de corrida para ele. Olha o Morenão aí na segunda posição. O primeiro é Brian Hertha. O segundo é Roberto Pupo Moreno. Uma grande menoga do Roberto Pupo Moreno. Ultrapassou dois de uma só vez. O Michael e o Massimiliano Paps. Voltemos Brian Hertha em primeiro. Moreno em segundo. Massimiliano Paps é o terceiro. O quarto é o Paul Tracy. O quinto é Adrian Fernandes. E vai chegando o Moreno em cima do Brian Hertha. O sexto é o Gil de Ferran. O sétimo é o Scott Fruett. O oitavo é o Juan Pablo Montoya. O Maurício é o décimo primeiro. O Luiz Garcia Junior o décimo oitavo. Vai ganhar duas posições. Pelo menos uma do Jimmy Wasser que abandonou. O Hit Hertha está cumprindo uma penalização no box. Pode ficar aí na décima sexta posição o Luiz Garcia Junior. Aí você vê o Montoya botando pressão em cima do Scott Fruett. E aí a confusão toda. O Moreno vai colocar o carro por dentro. Já colocou. Já passou o Michael, passou o Massimiliano Paps. E aí o Michael com relação ao Jimmy Wasser. Vai sair rodando o Michael. Acabou tocando sim no carro do Jimmy Wasser. Ele sai rodando o Michael Andretti. E essa que pode ser a última prova do Roberto Moreno na equipe de uma raça. Que o Christian, repito, passa por um exame na terça-feira em Miami. Se for liberado para voltar a correr. Ele participa de um treino na quinta-feira em Seabry na Flórida com a equipe de uma raça. Dependendo do resultado do treino. Olha o Magnussen. Finalmente o Magnussen consegue a ultrapassagem em cima do Montoya. É oitavo, o Magnussen. O Montoya é o nono. E ali atrás aparece o Patrick Carpentier. Então o Christian participaria desse treino na quinta-feira com a equipe de uma raça em Seabrys. E aí voltaria a correr no dia 26, daqui a duas semanas, no grande prêmio de Houston. Um belíssimo circuito de rua. Vamos torcer aí para a volta do Christian Fitzpatrick. Por isso o Moreno tem mais motivação ainda para acelerar. O Moreno que conversa com pelo menos duas equipes para conseguir uma vaga no próximo ano. Uma dessas equipes, a Patrick. Você viu ali o Magnussen, que é piloto da Patrick, mas não está confirmado. Não deve ficar na equipe para o próximo ano. O Montoya deve estar uma arara ali. Vai tentar de tudo agora para cima do Magnussen. O Magnussen vai fazendo uma grande corrida. Olha como ele já põe pressão em cima do Scott Pruitt na luta pela sétima posição. O Adrian Fernandes, que é o quinto. O Gil já aparece ali. Para o Gil de Ferran, que é o sexto. A diferença é de um segundo. Do Brian Hertha para o Moreno, é de cinco décimos. Na última volta, o Brian Hertha, um doze, trezentos e setenta e nove. O Moreno, um doze, quatrocentos e sessenta. O Massimiliano Pappes, um doze, quinhentos e noventa e quatro. Do Moreno para o Massimiliano Pappes, a diferença é de oito décimos. O Michael Andretti voltou na décima segunda posição. A diferença dele para o Maurício Gujalmin é de apenas três décimos. O Maurício Gujalmin, muito pressionado pelo Michael, acaba de ultrapassar Michael Andretti e Maurício Gujalmin. Então agora o Michael décimo primeiro. Aí o Gil vai tentando a aproximação em cima do Adrian Fernandes. Essa briga é muito importante para o Gil, porque o Gil no campeonato tem noventa e seis pontos ao sétimo. O Adrian Fernandes é o oitavo com noventa e cinco pontos. Olha o Magnussen. O Gil é importante aí, o Scott Truett segurar um pouquinho o Magnussen. O Magnussen está andando barbaridade em Laguna Seca e se passar o Scott Truett vai colar no Gil. A diferença do Brian Rerta para o Roberto Puponeira agora é de sete décimos. Na última volta, o Brian Rerta foi um décimo mais rápido que o Roberto Moreno. E fica a expectativa. Vamos ter mais uma parada para um splash em gol. Olha o Magnussen. Aí vai ser difícil, Magnussen. Aí bate, Magnussen. Magnussen ali não tinha espaço, mas de forma alguma. Cuidado aí, Montoya. Magnussen assim. Faz voltas rápidas, mas às vezes também comete cada besteira. Olha só, ali não dava para passar. Não dava. Colocou, roda na terra, na zebra. A aproximação foi muito em cima da curva. Se tiver outra imagem, você vai ver. Já vai para a terra ali o Magnussen. Já perde a posição para o Montoya, perde para o Patrick Carpentier. E perde também para o Michael Andretti. Lá vem o Michael. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão. Tentando a aproximação aí, Roberto Puponeira. Vamos para a volta. Número 69. Sendo completado agora. 14 voltas para o final. Vai crescendo na corrida, Roberto Puponeira. E agora lento, lento, lento. Ian Magnussen vai para o boxe. Você vê ali que só tem uma lateral do bico. A outra ficou pela pista. Um toque do Magnussen em cima do Scott Pruet. Já estão fora da prova. Dimi Vassar. Problemas no radiador. Exatamente naquele toque do Michael Andretti. Rob Gordon. Michel Jordan Jr., Tony Canaan, Cristiano da Mata, Greg Morne, Dario Franchetti, Andréa Montermine e Hélio Castro Neves. E agora também o Ian Magnussen. Aí você tem Brian Herta. Vem para completar a volta número 74. Aí vão faltar nove voltas para o final. Roberto Puponeira é o segundo. A diferença neste momento é de sete décimos. Essa diferença. Quando o Moreno assumiu a segunda posição, já foi de 1.2. Já caiu para seis décimos. Agora está na casa de sete décimos. Esse aí é o Bob Reihau. É o dono da equipe do Brian Herta e também do Massimiliano Paps. Está sorrindo. Parece que está tudo bem. Fica aquela expectativa. Se vai ser preciso uma nova parada, um splash and goal ou não. Tudo indica que não. Mas existe esse risco. Na última volta o Brian Herta fez em 1.11.231. Moreno 1.11.476. O Paps, 1.11.251. A diferença do Paps com relação ao Moreno é de 1.6. O Paul Trace é o quarto. O quinto é o Adrian Fernandes. O sexto é o Gil de Ferran. O Gil começa a virar sempre mais rápido que o Adrian. Scott Pruitt é o sétimo. O oitavo, Juan Pablo Montoya. O nono, Patrick Arpantier. O décimo, Michael Andretti. O décimo primeiro, Maurício Gujalminho. Luiz Garcia vem na décima quinta posição. Dezesseis pilotos estão na prova. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Mais, mais, mais Perdigão. A marca mais gostosa. Perdigão, sim. Ali você viu que o Moreno já saiu de traseira. Vai tentando de todas as formas a aproximação. A próxima etapa da Fórmula Mundial, a décimo eitava, no dia 26, daqui a duas semanas. Às 11 da noite, você vai ver aqui no SBT o grande prêmio de Houston. No Texas, circuito de rua. É a hora da verdade do grande prêmio de Laguna Seca. Vem conseguindo um grande resultado o Roberto Focoreno. O melhor resultado dele na Fórmula Mundial. Vamos ver o tempo agora. Na última volta, o Hertha virou 1.11.087. O Moreno, 1.11.032. O Hertha, 1.11.052. Reloginho. O Moreno, 1.11.373. Por isso, a diferença subiu um pouco. Um segundo. Eu lembro a você que no próximo sábado, logo após o sabadão, você vai ver o compacto de grande prêmio de Laguna Seca da Indy Lights. A penúltima etapa do campeonato da Indy Lights. Logo após a Fórmula Mundial, de frente com o Gabi. Hoje com o Mário Prata. Olha o Gil. Olha o Gil como vai encostando no Adrian Fernandes na luta pela quinta posição. Mais uma volta completada. Estamos agora a seis voltas do final da prova. 77 voltas completadas. Vamos ver o tempo agora do Hertha com relação ao Moreno. 1.11.148 na última volta. O tempo do Hertha. Agora o Hertha virou 1.11.148. O Moreno já não consegue ser tão rápido. 1.11.321. A diferença sobe então para 1.2. O Paps. 1.11.130. Olha o Montoya. Para cima do Scott Cruyff. O Montoya que é o oitavo colocado vai botando pressão em cima do Scott Cruyff que é o sétimo. Com este resultado o Montoya vai para 199 pontos. O Dário Franchitti que não vai pontuando ficaria com 171. Então a diferença 28 pontos em apenas três corridas para o final do campeonato. O Montoya vai dando um passo muito grande com relação ao título. O que pode ser o quarto campeonato da equipe Chip Ganassi. Quarto campeonato consecutivo. Só que o Patrick Capantier vai encostando no Montoya. Cinco voltas para o final da prova. Cinco. Cinco voltas para o final do grande prêmio de Laguna Seca. O Maurício Gujalmin vem pela décima primeira posição. Aí está o Maurício Gujalmin. Longe do Michael Andretti que é o décimo. E tem uma certa vantagem também para o Mark Blundell que é o décimo segundo. Na última volta o Moreno respondeu um pouquinho. O Brian Hertha um onze duzentos e sessenta e oito. O Moreno um onze cento e quatorze. O Boi que o Maciliano Paps fez em um onze quinhentos e cinquenta e um. Um ponto um. A diferença do Hertha com relação ao Roberto por Moreno. Há menos de cinco voltas para o final da prova. O Gil de Ferran virou um onze cento e setenta e três. Enquanto o Adria um onze setenta e sessenta. Vai encostando o Gil. Repito, esse resultado é importante para o Gil. Porque o Gil no campeonato tem noventa e seis pontos. O Adria tem noventa e cinco. O Greg Moll está fora da prova. Noventa e sete pontos é o sexto colocado no campeonato. Aí está o Mark Blundell. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Danone. Sua dose diária de saúde. Esse aí é o Mimo Guidoli que vem pela décima terceira posição. Estamos agora a quatro voltas do final da prova. Agora o Brian Hertha detonou. Um onze zero quarenta e quatro. Moreno. Um onze quatrocentos e nove. A diferença sobe para um ponto cinco. Um segundo e meia a diferença do Brian Hertha com relação ao Roberto por Moreno. E do Moreno com relação ao Massimiliano Paps. A diferença é de um ponto oito. O Gil não fez uma boa volta. Um doze zero sessenta. Enquanto que o Adrian Fernandes respondeu um onze duzentos e dezenove. É o finalzinho de corrida para você aqui no SBT. Estamos a menos de três voltas do final da prova. Vem para completar agora. Agora sim. Estamos a três voltas do final da prova. Agora três voltas do final da prova. Moreno é o segundo colocado. Moreno que vai conseguindo a melhor posição dele na Fórmula Mundial. Uma grande corrida do Roberto por Moreno. Ele que largou em décimo quarto lugar. Menos de três voltas para o final do grande prêmio de Laguna Seca. A diferença é de um ponto quatro neste momento. Do Brian Hertha para o Roberto por Moreno. Moreno conseguiu virar em um onze zero e oitenta e cinco. O Brian Hertha um onze cento e setenta e quatro. Só que agora faltam poucas voltas. Fica difícil a aproximação do Roberto Moreno. Em cima do norte-americano Brian Hertha. Que vai vencer pela segunda vez na Fórmula Mundial. Vai vencer pela segunda vez em Laguna Seca. Marsemiliano Papes é o terceiro. O quarto é Paul Treisse. O quinto é o Adrian Fernandes. O sexto é o Gil. Montoya vem pela oitava posição. Maurício Gujalminha é o décimo primeiro. Luiz Garcia é o décimo quinto. Na próxima passagem o Brian Hertha já vai ver a bandeira branca indicando que é a última volta. Aí está o norte-americano Brian Hertha vai vencendo praticamente de ponta a ponta. Um onze e duzentos e vinte e um para o Hertha Moreno. Um onze e seiscentos e quarenta e quatro. Parece que já desistiu com relação a vitória Roberto por Moreno. Uma grande prova do Brian Hertha. Não cometeu erros. Conseguiu a pole e posiche até agora. Não cometeu erros. Vai fazendo o saca-rolha. Vem pra descida. Vem para encarar a reta dos box. Vai engolir daqui a pouquinho a reta dos box. Agora essa curva pra direita. Uma curva pra esquerda faz a tomada. Vem para a reta dos box. Agora sim vai engolindo a reta dos box. Brian Hertha vai receber a bandeira branca. Indicando que agora sim é a última volta. Últimos três mil seiscentos e um metros para Brian Hertha. Muito próximo de sua segunda vitória na Fórmula Mundial. Muito próximo de vencer pela segunda vez em Laguna Seca. Ele que venceu no ano passado também praticamente de ponta a ponta largou na pole position. Neste ano largou na pole position e vai acelerando para mais uma vitória o Brian Hertha. Ele que tem um emprego seriamente ameaçado na equipe Heihau. Quem sabe aí ganhando uma sobrevida o Brian Hertha. A diferença com relação ao Roberto Fuconeno 1.7. Aproximação em cima do Abraham Fernandes. Mas a diferença é de quatro décimos. Últimos metros para o Brian Hertha. Vai fazendo pela última vez o saca-rolha. Vai descendo o Brian Hertha. Últimas duas curvas para ele. Agora tem só mais uma para a direita, outra para a esquerda. Vai vencer o Brian Hertha. Vai conseguindo uma ótima segunda posição o Roberto Fuconeno. Moreno vai ganhando a reta Brian Hertha. Não perde mais Brian Hertha. Vence o grande primo de Laguna Seca. Passa Roberto Fuconeno na segunda posição. A melhor colocação dele na fórmula mundial. Grande resultado de Roberto Fuconeno. Vai para o fódio Moreno. Vai para o fódio Brasil. Massimiliano Pabes passa na terceira posição. O quarto é Paul Trance. O quinto Adrian Fernandes. Gil de Ferran passa em sexto lugar. Aí estão os três primeiros, os quatro primeiros colocados. Dois pilotos da equipe Reyhal no pódio. O Brian Hertha e o Massimiliano Pabes. E no meio ali o Roberto Fuconeno. Brian Hertha vence pela segunda vez em Laguna Seca. Pela segunda vez na carreira dele. Brian Hertha o primeiro. Roberto Fuconeno a um segundo e oito décimos. Foi um segundo e colocado. Massimiliano Pabes o terceiro. O quarto foi o três. O quinto Adrian Fernandes. O sexto Gil de Ferran. O sétimo Scott Fruett. O oitavo Juan Pablo Montoya. O nono Patrick Carpantier. O décimo Michael Andretti. O Maurício Gujalmin foi o décimo primeiro. O Luiz Garcia Júnior terminou na décima quinta posição. Agora a classificação do campeonato ficou assim. Juan Pablo Montoya mais líder do que nunca. Tem cento e noventa e nove pontos. Dário Franquite permanece em segundo. Com cento e setenta e um pontos. Boatrice agora é o terceiro com cento e trinta e quatro pontos. O quarto Michael Andretti com cento e vinte e sete. E com cento e cinco pontos. Empatados na quinta posição. Gil de Ferran. Adrian Fernandes. E Massimiliano Pabes. Vem aí Marília Gabriela com De Frente com Gabi. Nosso novo encontro com a velocidade. No sábado com o compacto do grande prêmio de Laguna Seca da Indy Lights. Logo após o sabadão. Com a fórmula mundial daqui a duas semanas. No dia vinte e seis com o grande prêmio de Houston. Mais um desafio em circuito de rua. Valeu demais. Uma ótima semana a todos. E cuidem-se bem. SBT Brasil é sistema brasileiro de televisão.